no escuro. Eu tive que dar alguma coisa à Irmandade Baxter. Eu jamais faria isso sem te perguntar antes. E eu não te perguntei porque eu não ia fazer isso. Se você quer usar a minha vida, quer escrever sobre o gorro negro, tenha coragem de me perguntar. Não mente na minha cara. Eu não menti. Não, você só omitiu a verdade, que foi exatamente o que você fez com a pena e crânio e sobre ser aceito na Yale. Eu te contei da Yale. Eu só tive que ver a melhor hora pra fazer isso. Ah, e a melhor hora pra fazer isso foi logo depois de transar? Olha, não existe um manual de como contar pra namorada que eu fui aceito na escola dos sonhos dela. É, ainda mais quando a única razão pra ter sido aceito na Yale foi por causa dessa escola idiota. É isso que você acha? Que eu não mereço ir pra Yale? Obrigado. Pois é, isso foi ótimo. Boas notícias, pessoal. Acabei de falar com o prefeito e fomos contratados pra consertar o sistema de drenagem na prisão. É trabalho do governo. Pagão certo. Não podemos fazer isso. Sr. Keller, não podemos trabalhar com Iron Lodge. Essa prisão representa tudo de errado e corrupto nessa cidade. Seria dinheiro sujo do Iron. Meu pai não aceitaria, nem eu. Artie, não dá pra trabalhar só com quem a gente gosta. O garoto já decidiu, Tom. Mas acho que ele decidiu errado. Não sei se devia aceitar conselhos seus. É, mas eu sou da família. Minha palavra vale mais do que a sua. Olha, eu já me decidi. Vamos dar outro jeito e, por favor, não contem pra equipe sobre isso. O moral deles já tá muito baixo. Que fique entre nós. certo. Oi, Beth. Tem um minuto? Eu falei com o meu mentor da Yale. Claro. E o que foi? Minhas notas? Minha redação? O quê? Só fala de uma vez, Charles. Não foi nada disso. É que eles não quiseram aceitar a filha do gorro negro. Tiveram receio de que, se a identidade do seu pai vazasse, geraria problemas de imprensa e problemas com os outros alunos. Desculpa. Qual que é o seu problema, hein, Brett? Por que dizer aquilo pra Beth? E como você soube? O Dupont comentou alguma coisa. Eu pensei que tava aqui pra me apoiar, não me sabotar. Espera, olha. Não fiz isso pra te prejudicar, Jones. Fiz isso pra irritar a Beth antes da final do quiz show. Você jogou uma granada no meu relacionamento pra ganhar um concurso de conhecimentos? É claro. É exatamente disso que se trata ser da pena e crânio. Vencer. A qualquer custo. Sempre.